em dinheiro. E usando o serviço Cicobi, você tem ainda mais chances de ganhar. Saiba mais em sicobcap.com.br. Previsão do tempo. Oferecimento Cicobi Credimoc. Faça parte. Atendimento em Bom Jesus, Faxinal dos Guedes e Ipoaçu. Sete horas vinte e sete minutos. Vamos nesta véspera de sexta-feira, né? Gostou dessa, Antônio? Véspera de sexta, né? Saber aí como vai se comportar o tempo. Já tá com a gente aí o Peter, daqui a pouquinho ele fala, tô vendo esse céu azul bonito aqui pro lado do sul, pro lado das togas aqui, onde temos também a visão da Coronel Passos Maia, tempo também com mais firme também, mas com algumas nuvens, né? Tem mais nuvens pra esse lado. Isso traz aí aquela sensação de que de repente podemos ter mudanças. Será que teremos? Como é que tá o nosso radar meteorológico, Antônio? Ele apresenta aqui embaixo, olha ali aquela variação, pode ser chuva assim, essa frente aí, alguma alteração. Quem conhece de tempo é quem fala pra gente. Peter! A tendência é que nós tenhamos um dia com um tempo bom, com o predomínio do sol, tanto no oeste, meio oeste, algumas áreas da serra e pontos aí do sul do estado, onde o domínio é do tempo mais seco e nessas áreas aí em que cobrem principalmente a Grande Furanópolis, Litoral Norte, Vale do Itajaí, Planalto Norte, até alguns pontos aí do topo da serra, segue com muitas nuvens, intercalando com momentos de sol, chuvis com os passageiros isolados por conta do fluxo de umidade que vem das áreas do oceano através dos ventos predominantes do quadrante nordeste, temperaturas em elevação, com marcas entre seus 20, 23 graus na serra, Planalto Norte e nas áreas aí mais do litoral, principalmente nordeste, Grande Furanópolis ao norte do estado, uns 23 a 25 graus. Vale ressaltar que não é ruim o tempo todo, tempo mais seco nessas áreas, mas pontualmente alguma chuva não pode ser descartada. E nas áreas do sul do estado, tempo mais estável com sol, chuvis com os isolados entre o início da manhã e final do dia e temperaturas que seguem próximas aí dos seus 26, 25 graus. Agora com relação ao oeste, meio oeste, tempo bom, um que outro momento de mais nuvens, temperaturas em elevação à tarde com 25, 26 graus. Nas áreas do extremo oeste pode chegar até uns 28, 29. Em relação a essa sexta, segue aí com um tempo bom com sol e calor, temperaturas próximas aí dos 28, 30 graus no oeste, sul do estado uns 28, 27 graus e nas demais áreas uns 25, 27 e boa parte do período é aproveitável. Peter Scholl é meteorologista com a previsão do tempo. Ah, que bom, né, Peter? Então, tempo mais firme aí para hoje e para amanhã, talvez alguma mudança para sábado, mas a gente vai continuar monitorando aí todas as condições climáticas. Deixa dar um bom dia, obrigado aí a minha amiga Dirce Orlândia, acompanhando a gente aí pelo pelo Face, né? Também o pessoal que está acompanhando aí a nossa programação aqui, obrigado pelo carinho. Desce alto energia e badote no melhor momento do dia. Princesa! 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 Princesa!